Oi! Começando o vloguinho de uma maneira diferente, normalmente eu começo com ceninhas e tals Mas hoje estou começando falando, então oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog, eu sou a Bárbara E hoje é quinta-feira, agora é de tarde, 5 da tarde, acabei de almoçar, pois é Meus horários são muito ruins, gente Mas eu gravei um vloguinho da manhã ontem e eu falei Ah, eu vou gravar um vloguinho da tarde hoje, tarde barra noite O que que acontece? Daqui a uma hora eu tenho terapia e eu vou viajar amanhã cedo Então eu tenho que arrumar também a minha mala E hoje eu fui no centro da cidade, no centro eu vivo, né gente? Mas eu fui comprar umas coisas e quero mostrar pra vocês também Então muita coisa E agora eu tenho que gravar uma publi que ela tem que sair amanhã no Insta Então, como eu não vou estar em casa, né? Eu vou deixar ela já gravada, aproveitar e mandar pra provar E daí é... é isto Então, vou começar falando de comprinha, gente Eu fui na Sephora e fui na MAC Lá no Corte Inglês Na Sephora eu fui comprar um esfoliante Eu comprei esse esfoliante aqui, a menina me indicou esse daqui Da Ole Harris Harrison Nunca ouvi falar, gente Mas ela falou que esse é um esfoliante muito bom E aí eu comprei pra testar Porque o meu acabou E gente, eu amo esfoliante Às vezes você acha que a tua pele tá cagada Mas ela só tá sem esfoliante Fica a dica pra você aí, Gata Daí, lá também eu comprei Um delineador novo Esse aqui é o Better Than Sexy De delineador, não sabia que existia o delineador do Better Than Sexy Eu uso um da Benefit Mas eu gosto, mas assim Não gosto tanto Eu queria muito o do Marc Jacobs Mas a menina me contou que o Marc Jacobs não existe mais Maquiagem Eu fiquei, tipo, muito triste Porque eu tinha visto umas... Vido Vido foi ótimo Tinha visto umas reviews muito boas E aí, enfim Comprei esse Better Than Sexy, ó Como ele é E... Ai, que ponta perfeita Ponta de milhões Olha isso aqui Maravilhoso Amei 10 de 10 E na Mac Eu ganhei uma... Um estojinho Eu fui comprar o meu Ruby Woo Porque ele acabou Aí... Gente, o Ruby Woo É apenas o melhor batom Tá? Se você nunca usou Ruby Woo O que que você está fazendo com você Ele é perfeito Eu já perdi a conta de quantos batons Ruby Woo Eu já tive Mas, ó Ele é um vermelho Sensacional, gente Ele não existe Além do formato em bala Eu achei que existia ele líquido Mas a menina falou que não existe E o que ela me mostrou Que era mais perto do Ruby Woo líquido Eu não gostei, não achei feio Quer dizer, não achei feio Mas, assim, não era o Ruby Woo, sabe? Ele é lindo Eu vou usar ele agora Vou mostrar pra vocês E daí eu comprei também Um lápis de boca Eu comprei o lápis de boca Cherry Porque é... Existe o lápis de boca Ruby Woo Mas ele é mais claro que o batom Não faz sentido, né? Então, o Cherry é um lápis de boca Que se aproxima mais Do lápis de boca Da cor do Ruby Woo, na verdade Então, eu comprei o Cherry E ganhei duas amostras aqui De coisinhas Da MAC Pra testar Também, então Depois eu vou mostrar pra vocês As outras coisas que eu comprei Mas agora o que eu vou fazer Ah, eu comprei essa piranha Que tá no meu cabelo Gente, vocês conseguem ver? Olha que coisa preciosa Eu tô muito viciada Em prender o cabelo assim Tô achando muito chique E aí, essa é meio dourada Assim, de metal, sabe? Achei linda demais Enfim, eu vou fazer Passar o batom aqui Né? Pra poder gravar meu Meu publi É uma coisa super simples Porque é só stories Então, vai ser bem rapidinho De gravar Eu só tenho que dar uma lida No briefing Filmar os takes É do Intrínsecos Do clube Intrínseco Já vai ter saído Então, tudo bem eu falar E eu tenho que mostrar O Intrínseco na minha estante Eu tenho que ver O que é que eles querem Que eu fale Exatamente no briefing E daí Fazer o vídeo Fazer o stories Entendeu? E aí, editar Bonitinho Mandar pra provar Pra ver se tá tudo ok E aí, amanhã eu solto Mas Então, vou fazer a maquiagem Eu ganhei uma espinha Comecei o vlog falando muito Né? Eu peço desculpas Gente, olha essa espinha feia Que eu fiz aqui E aí, ficou uma mancha Tô com ódio Mas enfim Vamos lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu fiquei muito feliz E vamos ver, né? Obviamente que é um teste também A gente vai ver Espaçando as sessões Como é que eu vou lidar Como é que vai ser pra mim E com base nisso a gente vai Experimentando outras coisas também Enfim Vou pegar minhas comprinhas Pra eu mostrar pra vocês Nossa, deu um... Sabe quando seu ouvido tem um... Gente, não negoça o arquivo Eu vou botar pra subir de novo aqui Pra ver se melhor Se subindo de novo O segundo Pelo menos processa Tá, deixa eu pegar o que eu comprei Pra mostrar pra vocês Gente, é o Finestrad Vários Que é uma loja que eu gosto bastante Ela é uma loja que ela tem roupas Mais pra adolescente, sabe? Focada em jovem e tal Mas ela também tem umas roupas básicas Só que ela não é tão adolescente Quanto a Berska, por exemplo Que é uma outra loja que tem roupas Que cabem muito em mim Mas que é muito tiktoker, sabe? E tem a Pull&Bear também Que é uma que eu gosto bastante Que tem um meio termo Só que a Pull&Bear fica muito longe Então eu fui mostrar de vários E comprei algumas peças Eu tô olhando aqui agora E eu acabei de perceber Que eu comprei dois sweaters Que são praticamente iguais Mas é isso aí, gente Eu gostei E comprei Peraí, deixa eu botar aqui em cima Que é melhor Vou começar mostrando então os sweaters Eu comprei esse daqui Que ele é um pouquinho mais grosso, ó Tipo, não é que ele é grosso É que ele é oversize, sabe? Ele é um suéter assim Mais largadinho, ó Bem fofo Ele é azul marinho Parece preto Mas é azul marinho Com creme, assim E ele é pra você usar Num estilo mais oversize Que eu pensei em usar Com Essa mão de jeans Eu fiquei com uma vontade De comprar uma mão de jeans Eu nunca tinha nem experimentado Por muito tempo Eu só pensava Que calça skinny Funcionava comigo, sabe? Até que eu comprei Essa calça que eu tô hoje Que ela é flare assim E eu gostei muito E essa é da Stradivarius também E eu achei que o jeans deles Essa é número 32 Ela é bem apertadinha em mim Mas ela tem stress Então Ela dá bem, sabe? Mas Eu achei que o jeans deles Vestiu bem em mim Não é um jeans muito caro Essa aqui é número 34 Aí eu comprei essa Mons jeans É uma Monslim E assim Ficou muito bonitinha Gostei desse tom de jeans também E eu acho que casa bem com Esse suéter aqui Que eu comprei O suéter, gente Deixa eu ver quanto foi Fala preços pra vocês Que eu sei que às vezes Vocês gostam de saber, né? O suéter foi 18 euros E eu acho que essa foi 22,99 23 euros Essa calça, gente E ela é super bonitinha Assim, bem acabada Eu gostei bastante do jeans dela Daí eu comprei Essas presilhas de cabelo Eu tô muito numa vibe De prender o cabelo assim, ó Eu mostrei, né? Essa daqui eu comprei também Na Estrada de Vários Deixa eu mostrar ela pra vocês Ela é dourada Uai! Não caí, não caí Ó, ela é dourada Muito bonitinha, né? Essa foi 6 euros E esse pacotinho aqui Com essas duas Que eu já tenho uma décima Dela aqui Que é creme Creme não É um rosa queimada Eu amo Prende super o cabelo Aí eu comprei uma preta E uma creme Pra uns looks mais básicos, né? Esse pacotinho foi 8 euros 7,99 Ok Daí eu comprei essa calça Gente, quando eu vi essa calça Eu achei ela linda Tinha até o blazer dela Pra você fazer o joguinho Mas eu acho que eu não ia usar Tanto blazer Então eu comprei só a calça Gente, mentira Esse jeans aqui foi 18 euros, tá? 23 foi essa daqui Ó Eu vou até passar Porque eu quero Não sei se eu vou vestida Nela amanhã Ou se eu vou Levar ela na mala Mas enfim Essa é a número 32 A número 34 Ficou muito Muito grande em mim Eu peguei a 32 Mas aqui os números São um pouco diferentes Do Brasil A 32 equivale a 34 E a 34 equivale a 36 Porque aqui é um número Eu não sei explicar Mas é isso aí Aí Ela é O tecido é muito gostoso Tem bolsa Eu amo roupa com bolso E ela é muito bonitinha Ó Então Comprei Essa foi Ai, acabei de ver que tá manchada PQP Eu vou fingir que Ai, não acredito Será que vai sair? Eu vou tentar lavar Ela ali Eu tenho um tiramancho Eu vou tentar lavar Pra ver se é E Eu comprei Essa daqui Esse suéter Tá vendo que eu falei? Eu comprei dois suéteres e dois Mas não é tão igual, né? Esse é azul marinho com branco também Mas ele é um pouquinho mais Fino assim Tipo, mais justinho no corpo Sabe? E eu acho que ele vai ficar bonito Com as calças aqui, ó Vai ficar da hora Essa combinação Gente, bora tentar tirar essa mancha Ai, que merda E o pior é que era a única Que tinha no meu tamanho, cara Se não sair Eu vou ter que Ou pegar a 34 Mas vai ficar muito grande Ou Eu vou ter que escolher outra roupa Ou devolver, né? Tem essa opção também Mas vai sair Vai sair Confia em Deus Ó Eu vou pegar o tiramanchas Pra gente botar aqui Ah, tá saindo Eu vou deixar aqui um pouquinho Esse é o tiramanchas Que não tem água sanitária E ele tira mancha de tudo, ó Tira mancha de azeite Sangue Gordura Chocolate Molhos Maquiagem Tira de tudo Tá saindo Vencemos, Brasil Vencemos Tô falando Ó Os que eu subi depois Já negociaram É defeito do Do drive Tô deletando aqui Daí eu vou Renomear E daí Renomear Agora eu vou logo enviar Vou explicar que eu vou viajar Então Se eles puderem ver o quanto antes Pra se tiver alguma alteração Eu já consegui fazer Vamos lá Vamos lá irioc Saindo Gente, saiu super bem a mancha da falsa Peraí que tá sem luz, né? Pra vocês verem Ó, não ficou nada Marafeita Botei aqui pra secar agora Quero encher ela amanhã de manhã Mas qualquer coisa eu bato o secador aqui pra secar E tá ótimo Eu ia esperar a editora me responder aqui sobre o publi Quase que eu dei um bom pé aqui pra eu poder tomar um banho Mas eu cheguei ao resultado de que Independente do que ela responder neste momento Desculpa, ficou escuro Independente do que ela responder neste momento Eu não vou poder regravar nada que vai ficar igual Porque eu gravei a luz do dia e agora já é noite, né? Então eu vou tomar um banho Porque eu quero lavar meu cabelo Não tá sujo, tá limpo ainda, relativamente Só que eu não vou ter tempo pra lavar na viagem Hoje é quinta, eu lavei terça Até domingo ele vai tá podre Domingo ele vai tá horrível Então é melhor eu já lavar ele hoje Que daí eu tenho certeza que até domingo ele vai tá melhor, sabe? Tipo, ele vai aguentar mais do que se fosse de dois dias a mais, sabe? Porque dois dias de oleosidade no cabelo é uma diferença gigante, né? Eu vou prender aqui Ah não, não vou prender, gente Deixa eu tirar aqui meu suéter Eu tô com uma roupa por baixo Então não tem problema O que eu vou fazer é fazer um pré-pull Não é um pré-pull É um pré-pull aqui nas pontas Eu uso uma hidratação Que eu uso muito no cabelo Essa daqui é da Garnier Então você pode usar qualquer creme Que tipo, não tenha funcionado pro seu cabelo Ou que seja mais barato, sabe? Você vai usá-lo Tem uns cremes próprios também Mas não vai usar, tipo, um creme caro pra isso, sabe? E aí você coloca na ponta do cabelo Que isso ajuda a proteger da ação do shampoo E eu sinto muita diferença quando eu faço e quando eu não faço, sabe? Realmente assim Então eu dou uma carregadinha aqui na ponta do cabelo E aí quando você tá lavando O shampoo vai tirando esse creme Ao invés de agredir realmente o fio, sabe? Então ajuda muito Ai, eu quero pegar o esfoliante que eu comprei Que eu quero esfoliar meu rosto Que meu rosto tem duas semanas que eu não esfoliei Gente, tá engraçado, né? As pontas do cabelo de chefe Pela misericórdia Acho que eu vou usar minha linha da Truss Hoje Cadê o shampoo da Truss? Tá ali em cima Vou usar ele É... O que eu ia fazer? Ah, sim Vou pegar o negócio ali E vou tomar um banho Tomei meu banho, gente Esfoliei meu corpo Esfoliei meu rosto Nossa, gente Que alívio esfoliar o rosto Sério mesmo Que delícia Parece uma seda Eu nem passei tratante ainda Ainda só esfoliei Mas já parece uma seda Agora eu vou Passar Nosso cabelo Ai, Jesus O cabelo tá... O cabelo tá... Tá difícil, gente Eu vou passar A hidratação Quando eu achar O meu pote Tá bem? Já tá acabando Specific Mask Da Truss Tipo, tem nada Realmente Acho que só dá pra Essa aplicação Pega um vácuo Esse pote deles Ó Literalmente Só dá pra isso aqui mesmo O rapo do tacho Mas as minhas hidratações Estão todas indo de vale De vale Ai, caramba Nossa Gente, quando eu faço Pré-pull Sério, dá muita diferença Porque As pontas do cabelo Ficam uma delícia Maravilhosa Ajuda muito E a raiz tá bem lavadinha Eu tô doida pra comprar Aqueles negócios De lavar o cabelo Que você esfrega na cabeça Sabe? Isso que é top Ai Bati com a toalha Na minha cara Vou deixar aqui rapidinho E já já eu tiro E seco Enquanto isso eu vou lá Emitir minha nota fiscal E responder meu e-mail Tchau 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 Ok Terminei agora De fazer chapinha Ai São 10h40 E eu quero jantar Porque eu estou com fome Ficou bonito o cabelo De 3 De 3 e meia não De 3 Vou ver o jantar Acho que o Benzinho também já dá Tá morrendo de fome Se a gente já não tiver comida Depois tenho que aspirar Esse chão aqui Que tá cheio de cabelo E Fazer minha mala Meu Deus Meu Deus Eu não vou dormir nada Essa noite Nada E amanhã o dia é cheio Eu quero editar vocês No vlog No voo No voo No trem Não vou me estressar Pelo que ainda não aconteceu Quanta roupa tu vai levar Hein Quanta roupa tu vai levar Tu vai levar Uma mala grande Não Ah é porque tu veste Com uma camisa Debaixo do suéter Entende Pois é É Eu tava contando Muita roupa É 3 camadas de roupa Todo dia É frio Ok Essa é a roupa Que eu vou viajar amanhã Então Aqui a calça O suéter A blusa térmica E meu sutiã Aqui é uma roupa Pra noite De sábado Eu acho Aqui é pra noite De amanhã Aqui tem Meia calça Ultra térmica Duas meias Finas Que eu uso por cima Da meia calça Ultra térmica E essa aqui É uma meia calça Térmica Que eu uso por debaixo Da calça normal Então inclusive Vou estir aqui amanhã Daí Essa aqui é um conjunto Na verdade não é um conjunto É um suéter E uma Um cardigan Que é pra usar Com essa calça Aqui também Talvez no domingo Aí Aqui é uma outra opção De domingo Depende de como vai estar o tempo É um Um Macacão Com suéter preto Então vai ser um look All black E aí vem com essa meia calça Que vem junto Com isso aqui E com isso aqui também E Seria uma opção pra domingo E pra sábado É aquela blusinha nova Com a saia Com a calça rosa Que tá secando Aqui tem mais uma térmica Que eu vou levar E aqui Tem mais uma meia De cachimira Pra usar por debaixo Da calça Só por vinheta De dúvidas Enfim Aí Eu vou levar Esse mesmo Coisa aqui Que eu tô vestindo Amanhã eu vou botar Na mala E agora Só falta pegar Roupa íntima Sapatos Que eu vou calçando Uma bota E daí Vou escolher Uma outra bota Pra levar E Maquiagem Essas coisas Então bora botar Isso aqui Que isso aqui Tudo tem que ficar Bem no lado Só da mala Música 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 Aqui são os sapatinhos Que eu vou levar Essa bota Esse aqui Eu tô decidindo Na verdade Amanhã eu vou vestir Minha roupa E ver se Eu vou Calçada nesse Ou nesse A bota aqui Que ela vai combinar Com os vestidos Noturnos Não tô levando Nada de salto Porque ela sai De muito pequenininha E tudo faz andando Então não faz nem sentido Aí eu vou Agora Arrumar as minhas Maquiagens Apesar de que Amanhã de manhã Eu vou me maquiar Antes de sair Mas eu já vou deixar Separada Dentro da necessaire Porque daí Já me ajuda Né Facilita Música Gente é engraçado Que parece que Vocês já viram Esse filme Antes Porque Eu fiz a mala Com vocês Tem pouco tempo Cara Cadê meu Não sei Não faço ideia Mas Eu também não vou precisar Do que tem mais Vou pegar uma Nessa sériezinha Vou levar Sabonete de rosto Tônico Hidratante Daí Vou levar Aqui também Hidratante Com protetor solar Reparador de pontas Miniatura do meu perfume Hidratante Hidratante Bonitinho Aqui Aqui eu quase Nem desfiz Do Brasil Então tem Já umas Shoyes Que são De chuterias Vou colocar aqui Umas Gente Minha salvação Eu vou levar Aqui minha maquiagem E como eu quero Editar vocês Na viagem Na volta Já Talvez Editar o vlog De lá Aí eu vou levar O meu HD Vou levar O adaptador Para o computador Vou levar Também A Carregada da bateria Mas está carregando ali Então tem umas coisas Que eu vou Amanhã de manhã Só Botar aqui Mas O No O Tablet está carregando Aqui também Ó Mas aqui Eu já vou Enfiar aqui E daí amanhã Eu vou preenchendo Vou botar Para carregar Meu Meu Kindle Eu acho Que eu vou levar Esse livro aqui Ó Que ela é na viagem A pequena livraria Do Brooklyn Bom Mala Quase pronta Botei o provolone No forno Para jantar E Antes de finalizar o vlog Eu quero falar De uma leitura Que eu fiz Gente Para vocês Não é público Não é nada É só que eu amo Esse autora E esse livro É muito 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 bom Estou falando De Os Sócios Da Olive of Plays Que é um spin-off De Os Padrinhos Aqui a gente vai Conhecer a história Do Kevin E da Cindy Eles já apareceram Em Os Padrinhos E a gente É muito 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 gostoso Eles se conhecem No casamento Que tem os padrinhos E eles Se envolvem Ali num relacionamento Que dura 3 meses Só que eles moram Em lugares Completamente diferentes E aí o Kevin Termina com ela Porque enfim A distância É uma coisa difícil De lidar Sabe E ele fica sentindo Muita pressão E tal Mas ele termina Com ela Um ano depois Os dois Estão super Borocochou Por causa Desse término E aí O pai Dela Contrata O Kevin Para trabalhar Na empresa Da família Que é uma rede De hotelaria Para liderar A equipe De transição Da Empresa Porque o pai Dela vai deixar De ser o CEO Vai passar o cargo Então contrata ele Para liderar Essa equipe De transição E aí Nesse mesmo momento Ela pede aos pais Uma chance Para trabalhar No negócio Da família Porque ela Quer mudar de áreas Quer tentar Coisas novas A gente sabe Que ela está tentando Isso Para esquecer O Kevin Porque ele ainda Está ali martelando No subconsciente Dela E ela quer esquecê-lo De alguma maneira E aí Ela Eles dois Acabam tendo Que trabalhar juntos O pai Percebe Só que Joga a bomba Lá E eles dois Têm que trabalhar juntos E obviamente Enquanto eles vão Trabalhar juntos Ali Eles vão perceber Que esse sentimento Que eles cultivaram Ao longo dos três meses Que eles ficaram juntos E mesmo com esse Um ano separado Não morreu E a gente vai vendo O desenvolvimento Do romance do casal Gente, é muito gostosinho É muito divertido A Cindy Ela é completamente Fissurada em moda Ela ama moda Ela está sempre Ligada em paleta De cores Em roupas Estilo O Kevin É um mocinho Super divertido Muito Dramático Gente, o começo É muito bom Porque ele pede demissão Do emprego dele E ele está desesperado Porque ele vai perder A coleção de Nikes Dele Entendeu? Dos tênis do Jordan E ele está tipo Querendo chorar E é muito legal E o contraste deles dois Que são pessoas Completamente diferentes Sabe? É muito bom De acompanhar E tem um plot twist Gente, tem um questionamento É um livro cheio De camadas Você começa a ler E parece que vai ser Só uma comédia romântica Super simples Mas quanto mais Você vai se aprofundando Na narrativa Mais você vai conhecendo Os personagens Mais você vai entendendo Coisas E assim 10 de 10 Sensacional Eu amei Indico muito pra vocês Está disponível no Quinoa Linted Foi lançado sexta-feira Não sei que dia Esse vlog vai sair Mas eu li antes do lançamento E assim Amei Amei muito Vocês vão amar também Indico demais E vou finalizar Esse vlog por aqui Gente Se vocês tenham gostado Eu vou botar Essa bateria pra carregar Amanhã Vou começar o vlog Indo pra Oviedo Espero que vocês gostem Do vlog de viagem também Já me conta aqui Se vocês vão ficar Ansiosos Querendo ver Se vocês curtiram o vídeo Clica no joinha Se inscreve No canal Ative as notificações Pra receber tudo Que eu publico Em primeira mão Espero no próximo vídeo Então um beijo E até lá Tchau